Pensa num susto. O rodado de um caminhão se soltou em plena BR-376 e quase atingiu um veículo que vinha na pista contrária. Foi ali entre Jandaya do Sul e Cambira essa situação. O caminhão com placa de ponta grossa seguia no sentido Jandaya, quando o rodado se desprendeu e seguiu invadindo a pista contrária. Do outro lado vinha um FIT, IDEA, com placa de São Paulo. Duas pessoas estavam no veículo. O rodado iria atingir o carro, mas o condutor conseguiu desviar a tempo. Mesmo assim ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e apesar do susto, ninguém se feriu no acidente. Meu Deus do céu, hein? Se esse rodado pega e enche o veículo, com certeza nós poderíamos aqui estar noticiando uma tragédia. Porque o rodado de um caminhão é extremamente pesado e ainda batendo com o veículo, trafegando, desenvolvendo uma certa velocidade. Deus do livre, não quero nem imaginar o estrago que poderia ter acontecido aí, graças a Deus que não aconteceu.